Música Vamos conhecer o pessoal, é sempre um prazer ter a galera aqui no show, é sempre um prazer ter vocês aqui, obrigado viu gente, obrigado porque vocês fazem parte do show, realmente obrigado. Vamos conhecer o pessoal, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Joyce. Joyce. Você é bem simpática. Nossa, obrigada. O que foi, tá incomoda? Ai, tá, sei lá, é um cheiro estranho. O cheiro vem de mim? É CC? Nossa. Moço. É bafo? Tá podre. Tô, caramba. É cocô? Não sei o que que é, não, mas tá podre. Puta, tá bom. Desculpa, tá? Tá bom. Não, não sabe, acho que é o lugar. Não, não. Não, não tá tão... Mas, sabe, putz, seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Ai. Garnier? É vela? É um gosto. É um gosto. É escala? É. Tá. Tá bom. A gente já conversa, tá? Tá bom. Você vai ser se hipnotizada? Não. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Você veio com quem? Com o meu marido. Seu marido? Tá bom. Depois eu passo o perfume pra ele. Tá bom. Já conversa, vai lá. Vamos lá. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Eu sou a Cris. Ah, Cris, Cris, Cris. Bem tranquilo, né, Cris? Já tinha sido hipnotizada, já? Já. Já, já tinha passado pela experiência. A sensação é boa, né, Cris? Excelente. Com certeza, Cris. Legal. Deixa eu te perguntar aqui. Por favor, qual que é o seu nome aqui? Toca a lenda, né, por favor. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Mariana. Mariana, já tinha sido hipnotizada, Mariana? Já. Já a sensação é boa, não é, Mariana? Mariana, deixa eu te perguntar quantos dedos você tem em cada mão. Dez. Dez em cada mão. Aí você tem vinte em cada. Cinco. Cinco, Mariana. Vai lá, André. Então é o seguinte, Mariana, levanta os seus dedos aí. As mãos, melhor dizendo. O André vai passar com você e você conta pra gente. Pode ser? Uhum. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Onze. Hã? Onze. O que foi, Mariana? Você tem onze dedos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. O Cris, tá assim. Legal, não, legal que ela tem dois a mais que o Lula. Tem dois a mais que o Lula. É uma vantagem, hein? Hã? O que que é? Ela pulou o número. Qual que ela pulou? Deve. Levanta você então assim, Cris, por favor. Conta pra gente lá pra ela falar. Mostra pra ela melhor isso aí. Pessoal, é assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Bete é nome de gente. É um site de apostas. A branca de neve, pergunta pra ela, pra André. A branca de neve, tinha quantos anões? Branca de neve e os? Bet anões. É, bete anões. Bet anões. Bet não é número. É, sim. Você tá aprendendo escola? Quem não sabe o quê? O quê? Quem não sabe. Ah, coitadinha, não vou falar escola não, mas ela não aprendeu. Coitada, tem que voltar na escola e aprender. Bom, eu aprendi. Você que não aprendeu, deve ter esquecido pela idade. Mas você tem nove, dê. Ela tem cada, esqueceu um, a gente tem dez. O bete não é um site de apostas? É um número, não é? É forte, bete. Não, é um site de apostas. Ah, tá, é um site. Tá. Tá estranho isso aí. Vamos continuar então aqui, vai. Tudo bem, querido? Seu nome? Marcelo. Marcelo, é a primeira vez no show? Primeira vez. Você vai gostar? Tô, tô gostando. Você veio com quem? Vim com os amigos aí. Tá lá, pessoal? Que legal. Ah, aqui também? Ah, legal. Obrigado por ter vindo, cara. É gostoso, né? Gostoso. Boa sensação, né? Boa. Legal. Obrigado por ter vindo, viu? É bom demais. É bom mesmo. Esse perfume. É o quê? Tá? É bom, né? Eu passei muito hoje. O pessoal fica perguntando. É bom mesmo. É bom. Depois eu te falo, tá? Importado. Não, depois eu te falo. Não, só soltar aqui meu. Obrigado. Viu, querido? Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Lagartixa? Ah, não sei. Você que tá falando. Lagartixa? Ah, seu sobrenome? Não. É normal, vocês estão... Tudo bem. Você veio com quem, Lagartixa? Minha esposa. Você tá rindo dele? São casada quanto tempo? Oito anos? Oito anos. Legal, Lagartixa. Qual é o nome da sua esposa? Joyce. Joyce do quê? Barbosa. Ela não levou seu nome? Não. Ah, não? Tá. Joyce Barbosa. E você? Sobrenome? Ticho. Lagartixa? Ticho. Tá, legal. Naqueles momentos mais gostosos, mais íntimos com a Joyce, ela te chama de como? Ticho. 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 Tá, tranquilo. Suave, tá? Qual que é o seu arroba? Arroba Ticha. Arroba Ticha. Tá, é o arroba Ticha. A gente pode tirar uma foto com você? Pode. Só que você dá uma moral pra nós. É, marca aqui, fica começando agora. Aqui, ó. Senta ali, você vem aqui, gente. Vai. Ticha. Você fica do lado dos seus bolsos aqui, aí a gente bate uma foto. Você marca a gente? Você marca a gente, vai. Vai sair lá pra gente. É. Não, não. Vai sair lá pra gente. Joyce, né? A gente lá, tá? Obrigado. Arroba nóis, arroba Ticha. Tá, legal. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Por cima dele, né? É. Por cima dele. Neo? Tá tranquilo? Tá. Seu nome? Caroline. Caroline? Você veio com quem? Sozinho. Sozinho. Ah, tá. E seu nome? Ana. Ana. Sentiu alguma coisa aí? Não. Sentiu? Não. Tranquilo, então. Uma salva de palmas pros nossos astros. Uou! Então vamos jogar o pó, né, Edu? Vamos lá no pó aqui pro pessoal. É que eu tô só tentando descer, mas acho que ali ela dá pra ela ir mais pra lá, né? É. É que ela não tá incomodada aqui. Ainda vez viu o marido do lado, né? Não, mas... 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 Peraí, eu trouxe um negócio legal aqui pra mostrar pra vocês. Olha só que legal, ó. Eu trouxe um negócio chamado pó hipnótico. Bom, né? Bom, né? Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É bom demais. Tá com frio, Lala? Tá? Frio vai embora. Olhos abertos. Frio vai embora. Vocês se sentem bem agora. Tá bom? Pois bem, dá o nome do... Um passo lá, cara. Olha só, joga esse pó no rosto de vocês, volta a hipnose. É gostoso, né? É gostoso. Olha só. Eu entendi que ela falou que era o 5, 6... Ela discutiu, né? É, mas ela não sabe falar um pouco, né? É, não pode falar nada, né? Chita. Ô, Jorge, tá gostando do show? Chora. Ah, desculpa. Esqueceu. Tudo bem? Tudo. Joa, se a gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Sério? Você pede. Tá bom, então abre a mão, abre a mão. Eu não consigo fazer isso com você, ó. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Uma salva de palmas. A gente fica conversando a noite inteira.